e vamos criar o projeto então vou clicar aqui em New Project e aí eu vou colocar aqui dentro da pasta da aula 5 mesmo vou colocar aqui apresentação pessoal Lembrando que na aula completa lá sobre Adobe Premiere eu já te ensinei a criar ali né a o projeto primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui as pastinhas para me organizar então vou colocar uma pasta aqui para sequências vou colocar aqui brutos que que são brutos no pelo menos eu definir assim não definir o que que é bruto né arquivo bruto é aquilo que sai da câmera sai do gravador e a gente vai trabalhar né é um material cru e aí aqui dentro eu posso colocar vídeo e áudio eu normalmente não faço isso é só se você quiser uma organização a mais é muito importante esse lance da organização tá basicamente é isso e aqui inserções e aí a gente vai criar depois vou criar a primeira sequência o meu vídeo foi gravado em 1080p a 30 quadros ó tem até um por set aqui já 30 quadros 1920 1080 é isso que eu quero vou colocar aqui a apresentação pessoal Ok se liga que essa aula vai ficar longa também mas é muito completo é muito importante tá beleza sequência foi criada agora eu vou importar aqui o meu vídeo e o meu áudio são esses dois aqui ó joguei ali para dentro do Premiere já importou numa boa e aí eu vou jogar o vídeo aqui para dentro da pasta vídeo o áudio para dentro da pasta áudio um ponto importante antes de importar o áudio para o Premiere eu sempre passo ele no audacity que é onde eu gravo e já faço o tratamento não tem como eu fazer isso aqui agora porque eu tô usando o audacity para gravar o áudio dessa aula né eu gravo eu gravo pelo OBS mas eu gravo um áudio backup com audacity também para evitar qualquer problema então eu tô pegando o áudio do meu do meu vídeo aqui né que eu gravei dollar city totalmente cru tá bom totalmente cru apesar do meu microfone já entregar uma qualidade legal ele tá sem tratamento então o máximo que eu vou fazer aqui dentro do Premiere mesmo é adicionar uma redução leve de ruído tá porque eu já fiz uma aula sobre correção de tratamento de áudio e eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição dessa aula é muito simples tratar um áudio no audacity eu só não tenho como fazer isso aqui agora realmente porque eu tô usando o programa